Porque o MVP vai ser aquilo que vai dar para ele uma métrica de base para ele saber de onde ele está partindo para ter noção do nível de evolução que ele está gerando, está conseguindo produzir com cada jogada dele. O board está bem auto-explicativo e a gente consegue realmente entender bem o jogo de cada jogador que participa dentro do processo da linha startup. Então, o objetivo final de uma startup é lançar um produto. A cada vez que ela itera, que ela evolui o produto dela, ela está, digamos, passando por um momento de lançar ou relançar uma nova versão. Essa montagem do board eu achei bem interessante, Rodrigo, porque ela mostra não apenas qual o papel do empreendedor, qual o papel de um desenvolvedor de sistemas, de softwares dentro da startup, mas mostra que todo mundo tem relação entre si. Montar uma startup é um jogo que a gente tem que jogar em conjunto, com vários atores, com vários jogadores diferentes e é um jogo colaborativo. É aqui que se encerra uma jogada, uma startup, e a partir daqui a startup pode contemplar os resultados que ela obteve com as estratégias que ela utilizou nessa jogada. Tchau, tchau.